O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Ricardo Lewandowski, negou habeas corpus em defesa do ex-presidente e do ex-diretor da construtora Andrade Gutierrez, presos durante investigações que apuram desvios na Petrobras. Quem tem os detalhes é a repórter Evne Araújo. Boa tarde, Evne. Boa tarde, Erika. Otávio Marques de Azevedo, ex-presidente da Andrade Gutierrez, e Elton Negrão de Azevedo Jr., ex-diretor de negócios industriais da construtora, tiveram os pedidos de habeas corpus negados. Nas decisões, o ministro Ricardo Lewandowski destacou que não há ilegalidade flagrante nas prisões preventivas e que a instrução processual ainda não foi encerrada. O presidente do STF ressaltou também que isso, a decisão dele não impede que o caso, que os pedidos de habeas corpus sejam analisados pelo relator deste caso, o ministro Teori Zavascki. Erika. Obrigada, Evne, pelas informações.